Olá! Olá! Aqui, gente! Série 2 Tá na hora de abrir a LOL! Que dica? Deve ser um irmão Puxa Ah! É um troféu e uma bandeira, gente! Ih, um troféu e uma bandeira! O que será? Será que é raro? Acho que é raro mesmo! Se não for raro, tudo bem! Porque você não tem nenhuma, né? E agora? Abre aqui, né? Será que é raro? Será que tá raro? Tem outra dica? Clarabela quer ver Ah, Clarabela! Já temos adesivos Ah, adesivos? Adesivos! Aqui, gente! Ela pode cuspir Ela pode mudar de cor Ela pode fazer xixi E pode chorar, coitada! Não é raro, não! Não é raro? Não é raro, olha! Aqui! 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 A LOL tá aí dentro? Acho que é LOL Não sei se é LOL, não! Acho que não é LOL, não! Nossa! Quanto plástico! O que que é isso? Eu não sei! Ah, é um tipo de coisa! Nossa! Ah, é um copinho! É um copinho! Aqui! Abre, abre! Olha! Oh, mamadeira! Ah! Awww! Awww! Não tem! Opa! Hehehe Nossa! Opa! Hahaha! Abre isso aqui, abre essa sofrida Ai, dá um divertido É um sapatinho Ah, dá para descobrir, Rafa Ai, eu sei, Gola Ai, você sabe? Eu sei É aquela que joga Então abre para a gente ver qual é Eu ganhei isso mesmo Que bonitinha A roupinha dela é igual a pola É de plástico, de borracha É de silicone Pronto, é mais fácil Opa Aqui, gente Eu vou botar na polinha Ai, vira uma bolsinha É, depois eu vou abrir a bonequinha Depois Esse é o que tem aí dentro A fichinha dela aqui A faixinha A faixinha A grão que eu vou abrir a última Que é A bonequinha A bonequinha Tô sentindo ela Tô sentindo Nossa, eu tô sentindo Ela é tão fofa Vai, Bia Vai nascer, Bia Vai nascer Vai nascer, Bia Nascer, vai nascer Agora nós vamos botar um sapatinho Ai, que lindo Boa Cadê isso? Boa 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 Legenda por Sônia Ruberti